Hum, mas que dúvida, hein? Troca a fralda antes de amamentar o bebê ou depois de amamentar o bebê? Qual que é o melhor horário? Afinal, pode fazer cocô antes, depois e agora? O que a gente faz? Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romero, seja super bem-vinda ao canal do Monarca dos Pais. E se você não me segue no Instagram, vai lá, corre ao Monarca dos Pais. Me segue para acompanhar minha rotina, tenho dicas, tenho ao vivo surpresa, tenho bastante coisa legal acontecendo. E vamos a uma pergunta que me fizeram, que eu achei sensacional. E eu acho que todas as mães de primeira viagem devem ficar com essa dúvida. Qual o melhor horário para eu trocar a fralda do bebê? Antes de amamentar ou depois de amamentar? E junto com esse vídeo eu dou outras dicas. Por exemplo, se tem que trocar só quando tem só xixi. Tem várias outras coisas que eu vou falando durante o vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar as mamães de primeira viagem e as de segunda, as de terceira, as de quarta também. E se você tem mais dicas, vai colocar para mim aqui no comentário para a gente, quem sabe, criar um novo vídeo mais completo ainda. E vamos ao que interessa. O melhor horário de trocar a fralda do bebê, na verdade, a verdadeira seria sempre que ela está suja. Porque mesmo que seja só o xixizinho, essa umidade e até mesmo aquelas fraldas mega absorventes também não são capazes de limpar toda a superfície que pode acabar provocando uma assadura no bebê. E aquela região toda úmida, principalmente com as meninas, ela pode sim acabar causando cândidas e um desconforto maior. Então a dica seria sempre trocar a fralda quando você vê que ela está suja. Porém, quando a gente vai amamentar o bebê, o que a gente percebe? Quanto mais novinho ele é, maior a frequência com que ele faz xixi e cocô. Então, durante a amamentação, é normal que ele acabe fazendo xixi e cocô. Aí você fala assim, nossa, mas se eu trocar a fralda dele e antes dele amamentar ele fizer xixi e cocô, eu vou ter que trocar? E se for só xixi, vou ter que trocar mesmo assim? O ideal é sim que se troque mesmo assim. Então eu tenho uma dica aqui pra você que pode te ajudar muito. Mas é claro que é apenas uma dica. Então pode ser que na sua rotina, que na sua forma, do jeitinho do seu bebê, do jeitinho que é com você, não funcione tão bem. Então vai ter mais dicas pra frente. Mas agora, a dica que eu quero te dar é, você pode começar a amamentar seu bebê antes de trocar a fralda, desde que não tenha cocô, tá? Se tiver cocô, é legal trocar o mais rápido possível. Se a fralda tá só com xixi, você pode começar a amamentação. Pra ver se durante a amamentação, seu bebê vai fazer mais xixi e mais cocô, que é natural, principalmente com os recém-nascidos, tá? Os pequenininhos, é muito comum isso acontecer. E quando o bebê tá mamando, ele acaba sentindo um pouquinho mais de conforto também pra defecar, mesmo os maiorzinhos. Tem alguns que na hora que estão com dor de barriga, eles perdem o peito da mãe. Então você pode começar essa amamentação. Acabou o cocôzinho? Fez cocô? O que que você faz? Você vai interromper um pouquinho essa amamentação, trocar a fralda do bebê, colocar ele limpinho, e assim você volta ele pro peito. Por quê? Porque geralmente, o bebê no finalzinho da mamada, ele acaba dormindo. Ele tá extremamente relaxado e satisfeito. E a gente trocar a fralda quando ele tá dormindo, pode acabar despertando, ele vai ficar mais irritado, fica um pouco mais difícil pra ele voltar ao sono, principalmente se for à noite, né? Se for à noite aí o bicho pega. Então, a minha dica é que você tente fazer isso no meio da mamada. Mas tem mulheres, tem crianças, tem rotinas que isso não serve. Se você tirar o bebê no meio da mamada, ele pode ficar extremamente irritado. Então, nesse caso, a minha dica é tenta trocar depois da mamada, depois que mamou. Pode acontecer dele regurgitar nesse momento, porque ele vai ficar deitado, você vai levantar a perninha, então a chance de refluxo é um pouco maior. Então, se você puder esperar só um pouquinho, fazer ele rotar bonitinho, depois que rotou, aí sim você troca a fraldinha. Se ele despertar muito, você pode oferecer o mesmo peito que tá bem mais sequinho, tá só ali com a gordurinha pra ele mamar, ou até mesmo o outro peito, se você achar que ele ainda tem fome, que daí ele vai pegar mais água, né, mais líquido pra hidratação. E ver se ele relaxa, pra ele poder voltar a dormir. Se por um acaso, você achar que essas dicas não servem, né, se você tiver que trocar a fralda, no finalzinho ele vai despertar, ele vai chorar, o que eu vou te falar é, se você trocar a fralda antes e ele não defecar, você pode manter a fralda por mais tempo. Mas se você trocar a fralda antes e ele defecar, não tem saída. Vai ter que sim trocar a fraldinha dele. E aí a gente entra pra mamada da noite. Como que a gente faz, já que durante a noite que a gente mais quer dormir, né, quer que nosso bebê durma cada vez mais tempo. Nessa hora a dica é o quê? Tenta fazer essa dica da mamada, de trocar a fraldinha no meio da mamada. Se não der, você vai ter que trocar no final. Pra trocar no final, o que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer com o mínimo de luz e sons possíveis. Durante o dia, durante a troca, a gente conversa com o bebê, explica o que tá acontecendo, explica o que tá trocando a fraldinha, brinca, dá brinquedinho na mão, pra ele ficar mais interagindo, entender o que tá acontecendo ali com ele e aceitar melhor esse momento. Durante a noite, a gente não conversa. Durante a noite, é quietinho, é só xixi, quer aquele barulhinho que lembra o barulho lá do útero. E aí a gente vai trocar a fraldinha no escurinho, mas com muito, muito cuidado. Algodãozinho, na aguinha morna, seca a região antes de voltar à fralda e, claro, coloca a pomadinha. É normal, durante esses primeiros meses de vida, o bebê ter ficado dormindo também. Com o tempo, isso vai parar, tá? Com o tempo, você vai ver que ele vai acordar só com fraldinha de xixi mesmo. Mas no comecinho, é normal. Então, é legal colocar uma pomadinha pra prevenir assaduras, pra você não precisar ficar acordando e verificando se o bebê tá sujo ou não. Quando ele tá dormindo, como a gente quer que ele durma com mais tempo, coloca sim a pomadinha, assim você vai proteger e diminuir a necessidade de trocas de fralda durante a noite, sendo xixi o mesmo cocô que pode acontecer. Agora, se ele acordou, tá molhadinho, tá sujinho, tem sim que trocar antes de mamar. Você só vai deixar pra trocar no meio, né? Se você achar que essa dica é legal pra você, só vai deixar pra trocar no meio se for só xixi. Se for cocô, é sim legal trocar. Eu sei, criança adora uma fraldarinha pra fazer cocô de novo. É só a gente trocar a fraldinha, a criança vai lá e batiza. Mas mesmo assim, a gente tem que fazer isso pro bem nos nossos pequenos, né? E não esquece, se por um acaso durante a noite você trocou o seu bebê, ele voltou a se despertar, você pode tentar oferecer o peito pra ele dormir. E eu vou fazer um vídeo sobre a rotina do sono novamente. Por quê? Porque a rotina do sono é uma coisa super importante pro seu bebê dormir cada vez melhor. Então, aguarda, já tô produzindo pra vocês em breve, talvez amanhã, talvez na próxima semana já tenha um vídeo sobre a rotina do sono, pra você poder promover já exercitando pro seu filho que a noite é hora de dormir e assim você também descansa e fica muito mais disposta pra curtir seu bebê de manhã. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se gostou, dá um curtir pra mim e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.